Música Só faltava o batom Vermelho, puta, sangue Só faltava o batom vermelho, puta, sangue Pelo corpo que dança, livre, quebra, entorta Na lua cheia, os lobos saem à casa A procura de uma presa qualquer, suas garras sujas, imundas, prepotentes De quem se acha no direito de te agarrar, de quem se acha no direito de te violentar A força que mora dentro, despenca Travada, sem chão, sem explicação Em volta daquele espaço seguro, ela revolta morta Acalanto nos braços dela Bela Mulher Mulher Pelos teus seios escorrem as lágrimas de uma travesti Pela falta, o buraco Que ficou ainda mais dilatado Que ficou ainda mais dilacerado Pela covardia de um macho Que ainda tenta cicatrizar Que ainda mais dilatado Que ainda mais dilatado atrizam as lágrimas de um macho Que ainda mais dilatado